Cellcon Informática, computador pronta entrega, Luciano. Pronta entrega pra qualquer configuração, Duron, Atom, Pentium 4, você pensa num computador, a Cellcon vai montar pra você na hora, esse é um dos diferenciais. A minha equipe de vendas é altamente treinada pra te indicar melhor máquina, melhor configuração. A Cellcon, faz questão que você venha na loja negociar com a gente, porque você vindo até aqui, você vai poder ver o computador, vai negociar formas de pagamento com o vendedor e vai levar o seu computador na hora. Se você não puder vir, compra por telefone em 48 horas, qualquer configuração, você está recebendo aí na sua casa. Ou no seu escritório, não tem problema. Quem vê exemplo de preço, Luciano, essa máquina aqui, vamos lá. É um Duron 1.3, é um pacote completo, tá certo? Com monitor de 15 polegadas, esse computador acompanha uma impressora colorida, acompanha a mesa, acompanha a cadeira e estabilizador. Por R$ 1.879 a vista, esse preço está imbatível nesse pacote, que você pode parcelar e dividir em 24 vezes, de R$ 135, a primeira pra 30 dias, leva a máquina na hora. Só que o computador, não é só isso, você também tem que ver o seguinte, o que a loja pode fazer pra você depois da venda. O pós-venda. O pós-venda. Aqui na Celco, o importante é o seguinte, a gente explica tudo pra você antes de vender o equipamento, sobre assistência técnica, sobre suporte técnico por telefone, sobre entrega e instalação de tudo isso que você viu. Então você vai sentir a diferença na hora de falar com um dos meus vendedores, e a gente faz questão, você venha comprovar a nossa estrutura. Você compra o computador e não tem surpresa. Não tem surpresa, você vai saber de tudo antes da venda. A Celco é uma loja muito bem estruturada. Faça questão que você venha visitar na rua Francisco Marengo, número 885. Aqui o telefone é o 6195-2499. Repita devagarinho. 6195-2499. Celcom. A Celco é uma loja muito bem estrutura. A Celco é uma loja muito bem estrutura. Obrigado.